Vamos lá, a Rose falou aqui da expectativa pra volta às aulas, Moisés Stucker tá na ponta do link ao vivo lá em Blumenau e conta pra gente como isso acontece lá na cidade. Oi Moisés, muito bom dia pra você. Oi Marcia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o SC Noir em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, o pessoal tá ansioso aqui. Inclusive eu tô bastante ansioso, né, porque desde o dia 19 de março que não acontecia isso aqui na rede municipal de ensino da cidade de Blumenau, 124 unidades, cerca aí de 20 mil alunos retornam hoje pras aulas presenciais nesse dia histórico aqui pra cidade e pra todo o estado de Santa Catarina também. Aqui ao nosso lado, secretária de educação aqui de Blumenau, Patrícia Líderes, que vai conversar com a gente ao vivo aqui pra todo o estado. Secretária, um dia histórico, como é que tá a ansiedade do pessoal aí pro retorno às aulas presenciais? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Com certeza com muita alegria que a gente está retornando no dia de hoje. Já conversava com algumas famílias, algumas crianças nem dormiram, acordaram várias vezes, aquela dorzinha de barriga, aquela ansiedade e alegria pro retorno. Mas tudo muito planejado, organizado, pra que seja um retorno com segurança. Pois é, falar em planejamento não é um planejamento fácil, né, secretária? Como é que vai acontecer? Porque tem algumas unidades que os alunos vão estar 100% presencial, algumas salas. Outras não, vai funcionar num sistema híbrido. Como é que foi feita toda essa logística e todo esse funcionamento aqui em Blumenau? Então, parte de um diagnóstico onde a família, ela pôde optar entre o presencial e o não presencial. Na rede municipal de Blumenau, mais de 65% optaram em retornar presencialmente. Cada unidade vai seguir a sua realidade. Esta que nós estamos hoje, a grande maioria não vai precisar de dois ou três grupos. Vão conseguir manter 100% no atendimento presencial. Algumas turmas terão grupo A e grupo B. Cada realidade vai ter que respeitar a particularidade da instituição. Bom, todos os cuidados, né, em relação ao coronavírus também, em todas as unidades, né, o pessoal vai ter bastante cuidado e vai estar tudo preparado para receber os alunos da maneira mais segura possível, né, secretária? Com certeza, iniciando já com a ferição da temperatura, todos os alunos profissionais precisam já estar com a sua máscara, até porque é uma obrigatoriedade, faz a ferição da temperatura e se encaminha direto para a sala de aula. É um começo diferente, mas é uma forma que a gente possa ter a segurança e o retorno seguro. Secretária, e vai ser feita alguma avaliação nos próximos dias para ver como é que está sendo esse andamento, se pode ter algumas modificações, como é que está todo esse planejamento? Então, né, primeiro agradecer os 124 diretores, né, que são os gestores de toda a rede municipal de ensino e toda a equipe, todos os profissionais da educação que, de maneira muito comprometida, abraçaram esse retorno com segurança. A cada semana a gente vai ter uma nova avaliação. Aqui tem duas avaliações, Moisés, a avaliação de aprendizagem, que a gente tem que fazer para saber como que as crianças estão depois de um ano atípico e a avaliação da metodologia para ver se a gente pode fazer mudanças ou a gente mantém o planejamento que já está seguindo. Bom, cerca de 20 mil alunos hoje retornam, né, a gente pode ver até nas imagens, mostra ali, Adriano. Ó, já tem pais, mãe chegando, tem aluno também esperando. Que horas que abre os portões aqui hoje, secretária? Então, hoje aqui abre 7h10 o portão, 7h30 bate o sinal e é um começo diferente, né, porque nem todas as famílias vão conseguir entrar no ambiente escolar. O primeiro dia, entrega de material, mas depois a gente vai ter que estar fazendo o respeito, que é o que diz o Plancom Edu de cada unidade. Tá certo, ó, dispenser de álcool gel ali, Adriano consegue mostrar, Márcia. O pessoal todo mundo de máscara, né, mantendo aquele distanciamento possível. Tem também a salinha de isolamento aqui, né, secretária? Fala pra gente como é que vai funcionar essa sala de isolamento. É, esperamos não utilizar essa sala de isolamento, né, a sala, se todas as escolas precisam ter, caso uma criança não passe bem, esteja apresentando algum sintoma, ela vai pra sala de isolamento, é feita a barreira, é entrada em contato com a família, pra que a gente possa medir e ter todas as seguranças necessárias. Tá certo, secretária. Parabéns aí por todo esse trabalho, toda a equipe mobilizada pra ter um retorno da melhor maneira possível, até porque é um desafio, né, muito grande pra todos nós, né, tanto pra Secretaria de Educação, professores, alunos, pais. É um novo normal e parabéns, a gente deixa aqui os nossos parabéns, né, de toda a equipe do Santa Catarina no ar. E a gente volta daqui a pouquinho, viu, Márcia, pra trazer mais informações aqui do retorno, né, dessas aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. E é muito engraçado, tá todo mundo ansioso, né, Márcia? Hoje acordei às quatro horas da manhã pra vir pro trabalho e a minha filha já tava de pé, ela falou assim, pai, eu não consigo mais dormir porque hoje eu tô voltando pra aula, eu acho que eu vou tomar banho, vou esperar a mãe acordar, porque ela só precisava sair de casa às seis e meia da manhã, Márcia, quatro horas já tava de pé. Olha a ansiedade dessa criançada toda pra voltar a rever os amigos, né? É bacana, né, um novo normal, mas graças a Deus, né, Márcia, a gente já tá voltando a ver toda essa movimentação nas escolas e isso é muito bom, né, Márcia? Muito bom. Estando onde deve estar, né, dentro da sala de aula, claro, com todos os cuidados possíveis, né? Bonitinha. Quantos anos tem sua filha, Moisés? Minha filha tem nove anos, Márcia. Foi um amor, ela falou assim, pai, eu acho que eu vou tomar um banho já, porque daí eu acordo mais cedo, daí eu chego em casa também, já fico mais cansada, já duro mais cedo, pai, eu não tô conseguindo dormir, eu preciso ficar acordada, dizia ela. Bonitinha, que legal. Foi engraçado, Márcia, foi bem diferente. Bacana, adorei esse teu depoimento. Valeu, Moisés, obrigada pela participação, a gente volta com você ainda hoje, com certeza. Tchau, tchau.